A lei para a gente vai representar um grande marco no ramo de desmontagem de veículo. Porque a partir de agora a lei vai vigorar em todo o território nacional e está passando para a gente um item de segurança, tanto para o empresário quanto também para a sociedade. A partir do momento que você vai estar vendo aqui, essa etiqueta vai ser feita como? Qualquer cliente que chegar aqui na empresa para poder olhar o veículo, ele vai poder chegar com o aplicativo do celular, que é simples de fazer, e poder olhar o que ele está comprando, o que realmente está vindo de ser o veículo dele. Ele vai chegar aqui, botar em cima, colocar em cima da etiqueta, ela vai te dar de onde veio o veículo, aqui já vem falando os itens. Da onde veio o veículo, o toque marinho de seguradora, aqui tem uma foto do veículo também de ser acidentado. Então é para você ver que a pessoa não vai ter como deliberar a lei, ela vai ter que chegar e comprar o veículo certo, poder comercializar certo e vai acabar com o índice de roubo. Aqui em Brasília hoje o índice é muito alto, o que os órgãos estão querendo fazer é diminuir isso. E para a gente que mexe com o segmento de desmanche, vai ser muito bom essa lei, que a partir de agora ela vai dar credibilidade para o desmanche de veículo em Brasília.